Hoje nós viemos conferir uma exposição um pouquinho diferente. Provavelmente as peças que nós vamos conhecer não ficarão mais expostas em galerias, mas sim em acervos particulares. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de um leilão de arte e vamos ver de perto peças de divas do cinema, da moda e também conhecer quadros e peças de artistas renomados. A arte está nas paredes e até no chão do espaço. Cada milímetro possível é coberto por relíquias. O acervo tem aproximadamente 200 peças, entre pinturas e esculturas de artistas consagrados. Mas o destaque fica por conta das peças do acervo pessoal de duas mulheres que marcaram época na década de 40. A cineasta portuguesa radicada no Brasil, Carmen Santos, e a estilista italiana, Nina Hitch. Essas e outras peças do Empório das Artes vão a leilão na próxima terça-feira. E uma das peças que serão leiloadas é esse vestido aqui. Ele foi usado por Carmen Santos na década de 40, durante a gravação do filme A Viúva Alegre. O filme não chegou a ser exibido devido ao falecimento da atriz. Também é possível ver de pertinho um binóculo em Madri Pérola de uso pessoal de Carmen e um leque usado no filme Confidência Mineira, de 1948, acompanhado de uma foto da cineasta. Outra peça usada por ela em um de seus filmes, este guarda-sol de Madri Pérola adornado em ouro. São provenientes da família dela, da parte até inclusive do pai, do marido dela, vamos dizer assim. Carmen Santos, na verdade, ela foi uma grande cineasta brasileira. Ela foi atriz, cineasta, roteirista, porque é uma das pioneiras do nosso cinema. Isso começou lá atrás, quando ela veio de Portugal para o Brasil, veio como uma operária simples, se destacou depois pela sua beleza como vendedora de um magazine no Rio de Janeiro e mais tarde veio se casar com um grande empresário do ramo de tecís do Rio. E esse homem, na época da família Seabra, era um grande incentivador das artes também. Então ela começou a produzir vários filmes, inclusive com diretores famosos brasileiros. E o grande filme dela, que demorou muito tempo, foi o Inconfidência Mineira, da década de 40. Então isso demandou muito dinheiro na época. Então ela teve até que, praticamente arruinou financeiramente a cineasta. E nesse intervalo ela vendeu até os estúdios dela para uma Herbert Richards, todo mundo conhece o pessoal que faz as falas na televisão, e posteriormente se tornaram os estúdios do Globo. A moda também está presente no leilão. Uma relíquia de uma diva do século XX compõe um acervo de raridades. É o croquis original da estilista francesa Nina Hitch. O desenho, feito em tinta nanquim em tons de azul, tem inclusive a amostra do tecido escolhido pela estilista para a confecção da peça. O interessante é que é um croquis original, é um desenho feito pela estilista, inclusive traz um detalhe de um pedaço de tecido que vai ser utilizado. Esse detalhe, esse pedaço vestido, vamos dizer assim, ele é tão detalhado que o desenho exatamente reproduz o pedaço de tecido. Por aqui, os visitantes também têm a oportunidade de ver pinturas raras bem de perto. Uma delas é a serigrafia Carnaval do Brasileiro de Cavalcante. Entre as pinturas que ocupam praticamente metade do acervo, estão ainda obras de Dionísio Del Santo, Rapopó e Milton da Costa. Nós temos dois quadros do Evino Fanzeris, que é o Entardecer, um quadro maravilhoso, e também uma paisagem com Flamboyant, que é a capa do nosso catálogo. Além disso, nós temos um quadro de Dionísio Del Santo. O detalhe é que Dionísio Del Santo, em vida, ele doou todos os seus quadros para o Museu de Arte Moderna do Espírito Santo. Então, os quadros que estavam ainda, em seu poder ainda, né? E, além disso, nós temos um quadro, outro destaque, é um pintor modernista brasileiro, que é o Milton da Costa, a menina na bicicleta, que é um quadro muito bonito. Também, outro destaque interessante é o Samuel Salvado, que é uma cena de quintal, um quadro maravilhoso, é um painel grande, e, apesar do pintor não ter, vamos dizer, grande relevância na história da pintura brasileira, esse quadro participou do Salão Nacional de Belas Artes, de 1951. Então, por ter essa participação, os salões, na época, eram muito valorizados e já tem o seu mérito. Quadros, esculturas, peças em cristal, porcelana, prataria e mobiliários de época. Todos, com alguma história bem especial por trás. Quadros, esculturas, peças em cristal, e, além disso, com alguma história bem especial por trás. Quadros, esculturas, peças em cristal, e, além disso, com alguma história bem especial por trás.